Olá, agora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Saint John Perce. Saint John Perce foi um poeta e diplomata francês, nascido em 1887 em Pointe-à-Pitre, no arquipélago de Guadalupe, e falecido em 1975 em Presqu'île de Géin, quer dizer, em português seria a Península de Géin, em França, que venceu o Prémio Nobel de Literatura de 1960. Saint John Perce, de nome verdadeiro Marie-Renée Alexis Saint-Légé-Légé, nasceu a 31 de maio de 1887 em Pointe-à-Pitre, no arquipélago de Guadalupe, como já disse, nas Antilhas Francesas, sendo o único rapaz de cinco irmãos. O seu pai, Edouard Pierre-Amedet Saint-Légé-Légé, era advogado em Guadalupe e oriundo de uma família ancestral francesa abastada que se havia estabelecido lá nas Antilhas no século XVII. A mãe, Marie-Pauline Françoise René Dormois, era filha de uma família de fazendeiros e oficiais da Marinha, estabelecidos nas ilhas no século XVIII. Alexis Légé passou a sua infância em Pointe-à-Pitre, lá onde nasceu, assim como nas plantações da família, da família da mãe, que tinha uma plantação de café e uma plantação de açúcar, onde ele descobriu a natureza que ficou marcada para sempre na sua imaginação. Em outubro de 1894, o Alexis entrou no recém-criado Lycée de Pointe-à-Pitre, mas, na sequência do arante terremoto de 1897 e da crise económica que se abateu por todo o arquipélago, a família regressou à França. No ano de 1899, estabeleceu-se na estância balnear de Pau. Alexis Légé, que tinha então 12 anos de idade, ingressou na escola secundária de Pau, que é o atual Lycée Louis-Bartoux, há uma outra escola secundária em Pau, que tem o nome dele, mas não foi aquela onde ele estudou, depois de concluir o ensino secundário. Ele ingressou na Universidade de Bordeus, no ano de 1904, onde viria a estudar Direito, Filosofia, Estudos Clássicos, Antropologia e Ciências da Natureza. No ano letivo de 1905-1906, ele interrompeu os estudos para prestar o serviço militar, lá no 18º Regimento de Infantaria, instalado lá em Pau, e depois retomou os estudos no ano letivo seguinte, mas morreu-lhe o pai, subitamente, no ano de 1907, e teve de interromper novamente os estudos para apoiar a família. No ano letivo seguinte, ele retomou outra vez os estudos e acabou, finalmente, por se formar no ano de 1910. Em 1906, ele tinha conhecido o Jacques Rivière, que o introduziu na comunidade NRF, a famosa comunidade que fundou a La Nouvelle Revue Française, e foi, portanto, sob a égide deste Jacques Rivière, que ele publicou os primeiros poemas lá na revista La Nouvelle Revue Française, nos anos de 1909 e 1910. Então, lá na NRF, ele conheceu o André Gide, que era, na altura, o editor de Galimar, e que lhe publicou, no ano de 1911, o seu primeiro livro, que era uma coletónia de poemas intitulada Elogio, que em português é Elogios, e que eu tenho aqui, entre os quais os que tinham sido publicados lá na revista. No ano de 1911, o Alex Légé deslocou-se a Paris para ver, para procurar uma carreira para seguir. Na ausência de fortuna pessoal, foi aconselhado por amigos do seu falecido pai a optar pela carreira diplomática. E foi assim que, no ano de 1914, após ter passado com distinção no concurso de acesso à carreira consular, se tornou membro do corpo diplomático, tendo ficado o afeto ao serviço de imprensa do ministro Teofil Delcasse, e depois designado para assessoria de imprensa lá no Ministério das Relações Exteriores, portanto, Ministério dos Negócios Estrangeiros, francês. No ano de 1916, viajou para Pequim como secretário da Embaixada Francesa, lá na China. Ali cumpriu uma missão, entre os anos de 1916 e 1921, durante a qual ele foi reunindo três que apareceram depois compilados no volume Anabase, que em português é Anabase, e que também tem aqui, publicado em 1924, quando ele depois já se encontrava de novo em Paris. Esta obra, de inspiração clássica, era um poema épico que descrevia a fundação de uma cidade por um chefe nómada. Foi, então, nesta altura, que ele escolheu o pseudónimo de São John Perse, uma vez que ele não queria, de maneira nenhuma, que se confundisse a sua atividade literária com a sua carreira de diplomata. E era necessário, claro, arranjar um autor para o livro. Assim, ele resolveu publicá-lo sob o nome de ST.J.Perse. Uma pequena parte da obra, da sua obra literária, foi publicada com o seu nome verdadeiro, mas a maior parte, de facto, foi publicada com estes pseudónimos. O pseudónimo, primeiro, ST.J.Perse, e depois, mais tarde, então, alongado para São John Perse. Depois, no ano de 1922, depois, portanto, de ele regressar à França, ele foi nomeado para a administração central do Ministério, lá do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no ano de 1922. E tornou-se, no ano de 1925, diretor do gabinete de Aristide Briand, que na altura era ministro dos Negócios Estrangeiros, mas que foi primeiro-ministro de França várias vezes, e que ganhou o Prémio Nobel da Paz no ano de 1926, por o qual o, portanto, o St. John Perse, chamamos-lhe assim, de facto, muito, muito contribuiu. No ano de 1933, ele foi nomeado Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, cargo que ele desempenhou com o título de Embaixador de França, até ao ano de 1940, quando o ministro Paul Reynot o demitiu, abrutamente do cargo, para marcar uma ruptura com a política de passividade que era considerada que a França tinha praticado em relação ao Reich durante os últimos sete anos, e diz que também que o fez também para agradar à sua amante, mas o que é certo é que tinha que se arranjar um bote expiatório, e foi o Alexei eleger o sacrificado. Ele recusou a indemnização que lhe foi oferecida como compensação e partiu para a Inglaterra no dia 16 de junho desse ano de 1940. Logo, pouco depois, deu-se então a invasão da França pela Alemanha, portanto, nos finais desse mês de junho, e veio a constituir-se o governo do Marshal Petain, sediado lá na parte sul de França, em Vichy, governo esse que foi negociado com as tropas do Hitler, portanto, que já ocupavam o norte do país, e então o governo do Petain, digamos assim de certo modo um governo fantoche, retirou-lhe a nacionalidade francesa, portanto, o Leger, e confiscou-lhe os seus bens e retirou-lhe a condecoração da Ordem da Legião de Honra que ele tinha recebido. Portanto, a casa dele, que ele tinha em Paris, foi saqueada pela Gestapo, portanto, se conseguiam encontrar documentos que o incriminassem, e foi mais tarde, depois revistado outra vez pela polícia francesa, mas não terei encontrado grande coisa. O Alex Leiget, já disse, foi para Londres, mas não reconheceu a legitimidade do general de Gaulle, que lá na Inglaterra desfiava a resistência, portanto, e de certo modo um governo, um governo que eles chamavam a França Livre, um governo exílio, mas ele não reconheceu a legitimidade para isso e então resolveu deixar a Inglaterra e ir rumar para os Estados Unidos da América, como aliás muitos outros intelectuais franceses fizeram, e então ali residiu desde os anos de 1940 até 1957. O de Gaulle nunca lhe perdoou a traição e quando então lhe foi atribuído o Prémio Nobel de Literatura não lhe deu sequer os parabéns por isso. Depois da guerra o Alex Leiget não quis retomar a sua carreira diplomática, preferiu continuar exilado e em 1950 então ele reformou-se oficialmente com o título de Embaixador de França portanto aposentou-se. Portanto ele fez então dos Estados Unidos a sua residência permanente portanto como já vimos até o ano de 1957 e trabalhou como conselheiro literário na Biblioteca do Congresso graças ao Archibald MacLeist que era um poeta americano e que era o bibliotecário lá da Biblioteca do Congresso. Ele exerceu essa carga até o ano de 1945 a altura em que ele então decidiu deixar de trabalhar e começar a dedicar-se ao papel de poeta a tempo inteiro. Grande parte da obra do Alex Leiget foi escrita e publicada depois então de ele estar estabelecido lá nos Estados Unidos porque como já vimos ele recusou-se a escrever e a publicar poemas enquanto esteve no serviço ativo portanto como vimos ele inclusivamente resolveu adotar um pseudónimo exatamente por essa mesma razão. Então no ano de 1942 São João Perse passemos-lhe então a chamar assim publicou o Exílio que em português chama-se Exílio obra que consolidou a sua reputação como poeta e que como o próprio título indica girava à volta da ideia do exílio é um conjunto de poemas de tom muito pessoal em que o homem e o poeta se fundem pois poema aletrangeiro que em português seria poema a uma estrangeira a uma senhora estrangeira que em 1943 foi o livro seguinte publicou depois um conjunto de obras de tipo de caráter naturalista pluí que em português seria chuvas que saiu em 1944 neige neves em 1945 vã ventos em português 1946 e amer este assim um título muito esquisito muito estranho e muito difícil de traduzir que foi editado em 1957 e que em português enfim tem tomado vários títulos talvez por essa razão por exemplo no Brasil traduziram-no com o nome de Marcas Marinhas mas em Portugal há uma edição bastante antiga que é o nome de Amargas mas ele num livro que depois tenho aqui que já vos falarei está traduzido com o nome Conhecenças depois a partir de 1957 o São João Perse começou a fazer longas estadias em França especialmente durante os verões mas passou íamos a passar cada vez mais tempo numa propriedade que ele se chamava Levinho e que os seus amigos americanos tinham adquirido para ele e que se situava lá na toda na península de Géens lá no sul da cidade de Ierre que era no departamento de Vare que era na região da Provence ao Côte d'Azur portanto assim no sudoeste de França junto ao Mediterrâneo no ano de 1958 portanto no ano seguinte a ele começar a vir a passar a viver portanto pelo menos parte do ano em França casou-se ele nunca se tinha casado casou-se então nessa altura com Dorothy Russell que era uma senhora americana 20 anos mais nova do que ele e que ele tratava-se carinhosamente por Dott e ainda mais frequentemente talvez por Diane e a quem a quem ele tinha dedicado o tal livro que eu já falei o Poema Aleterranjero tal poema a uma senhora estrangeira que era vem-se a verificar que era Dorothy pois no ano de 1960 o São João Perce foi laureado com o prémio Nobel de Literatura pelo voo em ascensão e o imaginário evocativo da sua poesia que de forma visionária reflete as condições do nosso tempo então foi assim que o Comitê Nobel o classificou depois então de ganhar o Nobel e então quando ele digamos já vivia praticamente na Provença pelo menos a maior parte do ano as obras principais que ele escreveu nessa fase foram são Chronique Chronique em português que foi editado em 1960 e O Azul Os Pássaros de 1962 publicou também lá na Nouveia Revue Française escreveu lá quatro poemas assim quatro dos seus longos poemas O Chanté Parcel Que Fui Lá que em português deveríamos traduzir por Cantada ou Cantata por aquela que estava lá que foi publicado lá na revista em 1969 Champurran Equinoxe em português Canção para um Equinócio de 1971 Nocturne Noturno em português em 1973 e Seixer Rasse que é Tonta Seca em português publicado em 1974 tudo isto as datas de publicação lá na Nouveia Revue Française Pujo São João Perce faleceu no dia 20 de setembro de 1975 lá na sua casa da península de Jean onde ele portanto como vimos viveu os últimos anos da sua vida Estes quatro últimos poemas que eu já falei e que tinham sido publicados lá na Revue Française apareceram depois da sua morte em livro sob o título Chantin por Ranequinoxe que era portanto o nome de um dos quatro poemas Pouco antes de morrer o São João Perce tinha legado todos os seus manuscritos documentos e objetos pessoais bem como os livros da sua biblioteca à cidade de Ex-Saint-Provence que ainda hoje alberga a fundação São João Perce onde estão portanto todos esses documentos que podem ser vistos e visitados a sua esposa a Dorothy morreu depois dez anos depois dele no ano de 1985 eu agora iria até falar-vos do que existe que eu tenho pelo menos em português e editado em Portugal eu iria portanto começar pelo primeiro que foi o primeiro livro que ele publicou não se conseguem ver que é Os Elogios que é uma edição da Quasi já extinta a Quasi que é uma edição bilingue que tem daqui Os Elogios em português e daqui a versão francesa que é portanto o Elogio portanto como já vimos tem aqueles tais poemas da sua juventude dividido em três partes que a primeira é os Imagens à Cruz portanto isto agora para falarmos só o título em português que ele tinha escrito por volta de 1904 e que foram portanto publicados em 1909 lá na Nouveia Francese depois para celebrar o Minha Infância que escreveu em 1907 e então a terceira parte os Elogios que ele tinha escrito em 1908 e que portanto estão todas estas três digamos estas três partes ou estes três grupos de poemas conjuntos de poemas mais propriamente incluídos nestes Elogios depois temos o tal Anabase Anabase em francês está publicado pela Relógio de Água foi o tal que ele escreveu na altura em que era primeiro secretário lá na Embaixada da China e temos também aqui Os Pássaros como vimos foi uma das suas últimas obras que ele publicou depois já estão de regressar dos Estados Unidos muito depois já quase na última fase da sua vida poética mas é em português temos agora uma edição recente que tem o nome Habitarei o meu nome que é portanto uma antologia na qual estão aqui reunidos digamos os principais poemas pelo menos na opinião de quem os selecionou e traduziu que foi o João Moita e que estão portanto publicados pela Assírio e Alvim e que digamos tem aqui os principais poemas da generalidade das suas obras tem vários poemas dos Elogios que como já vimos foi publicado em 1911 depois tem outros de A Glória dos Reis e penso que deste livro não cheguei a falar que é Lago Noir de Roa foi editado em 1948 tem também depois da Anabas alguns nomeadamente o primeiro e o último que se chamam qualquer deles que são Canção a primeira é Nascia um potro sobre as folhas de bronze que é com que abro a Anabas e o último que fecha o livro que é Com o meu cavalo parado mas tem mais depois tem poemas do exílio o tal exílio que foi o primeiro que ele escreveu lá nos Estados Unidos sobre falam do seu exílio e é de fato talvez o seu mais autobiográfico depois dos Chuvas outros do Neves e outros do Poema para a Estrangeira o tal Poema à Letra Rangé Poemas para a Estrangeira como traduz aqui o João Moita só um só um poema depois tem também do outro dos Ventos vários uma quantidade de poemas e e tem então depois do outro do tal do Amer o tal do Nome Esquisito tem vários vários poemas e que eles chamam aqui então Conhecenças depois tem ainda uns uns poemas do do Crónica dois poemas do Crónica e outro e mais três dos Pássaros e um daqueles quatro últimos da sua velhice que é o Canto para um Equinócio ora bem iria terminar lendo dois ou três então dos seus poemas para ficarmos com uma ideia a poesia do São João Perce é um bocado conhecida um bocadinho pela sua dificuldade de se aceder e de se interpretar é uma prosa aquilo que chamamos habitualmente prosa poética o vocabulário é por vezes bastante técnico embora a sua apreensão não seja essencial para uma primeira impregnação do poder das imagens e da riqueza do ritmo que caracteriza o poema de Perce portanto a obra do São João Perce institui então na poesia francesa do século XX um género de reconciliação entre os avanços da modernidade que nós pudemos ver no Rambô e no Mallarmé com umas formas mais arcaicas mais clássicas do discurso poético ora então iria começar por ler um poema que é o número 14 dos elogios silenciosamente vai a seiva e desemboca nos finos rebordos da folha eis um céu de palha onde lançar ó lançar com toda a força a tocha quanto a mim retirei-me ó meus amigos onde estás que não sei não vereis isto também em seadas crepitantes belas águas de cobre brando onde o meio dia esburoador de símbolos fura o ardor do seu poço ó é a hora em que as cidades sobreaquecidas ao fundo dos pátios viscosos sublatadas geladas a água escorre para os tanques fechados violada pelas rosas verdes do meio dia e a água nua assemelha-se à pulpa de um sonho e o sonhador lá está deitado e crava no teto o seu óleo de ouro que guerreia e a criança que regressa da escola dos padres afetuosa rezando a afeição dos muros que cheiram a panquente vê no final da rua onde vira o mar deserto mais ruidoso que uma lota e as barricas de açúcar transbordam nos cais de marcacite pintados com grandes grinaldas de petróleo e negros carregadores de animais esfolados enjoelham-se nos ladrilhos dos talhos modelo descarregando um fardo de ossos ideais e na praceta do mercado de bronze alta moradia encolorizada onde pendem os peixes que se ouvem cantar na sua folha de ferro um homem glabro trajado de amarelo lança um grito eu sou Deus e outros está doido e um outro acometido pelo gosto de matar põe-se a caminho da mãe d'água com três esferas de veneno rosa verde índio quanto a mim retirei-me ora portanto eu penso que podemos ver aqui facilmente as influências lá da sua ilha há ali várias referências que de facto são mesmo tipicamente lá das antilhas de Guadalupe depois iria ler agora outro que é o o sétimo poema de de chuvas que ele já escreveu portanto lá na América inumeráveis são as nossas vias incertas as nossas moradas este encharca-se no divino que tem lábios de barro fós lavadoras de morte nas águas mães da manhã e à terra ainda entre os espinhos da guerra lavai também o rosto dos vivos lavai ó chuvas o rosto triste dos violentos o rosto doce dos violentos pois as suas vias são estreitas e as suas moradas incertas lavai ó chuvas um lugar de pedra para os fortes às grandes mesas se sentarão sob o altendre da sua força no lugar de pedra para os fortes lavai a dúvida e a prudência nos passos da ação lavai a dúvida e a decência nos campos da visão lavai ó chuvas a belida dos olhos do homem de bem dos olhos do homem bem pensante lavai a belida dos olhos dos homens de bom gosto nos olhos do homem de bom tom a belida do homem de mérito a belida do homem de talento lavai as escamas dos olhos do mestre e do mecenas dos olhos do justo e do notável dos olhos dos homens qualificados para a prudência e para a decência lavai lavai a benevolência no coração dos grandes intercessoras o do curo nas faces dos grandes educadores e a nódoa dos discursos nos lábios públicos lavai ó chuvas a mão do juiz e do preboste a mão da parteira e da amortelhadora as mãos lambidas por cegos e enfermos e a mão descida sobre a fronte dos homens que ainda sonham com reinos e com o chicote e com o consentimento dos grandes intercessoras e dos grandes educadores lavai lavai a história dos povos nas altas mesas de memória os grandes anais oficiais as grandes crónicas do clero e as publicações académicas lavai as bulas e as cartas e os diários do terceiro estado as convenções os pactos de aliança e os grandes atos federativos lavai lavai ó chuvas todos os velinos e todos os pergaminhos cor de muros de asilo e de leprosarias cor de barfinho fóssil e de velhos dentes de mula lavai lavai ó chuvas as altas mesas de memória ó chuvas lavai no coração do homem os mais belos ditos do homem as mais belas sentenças as mais belas sequências as frases mais bem torneadas as páginas mais bem paridas lavai lavai no coração dos homens o seu gesto por cantilenas por elegias o seu gosto por vilancetes e por rondós as suas grandes expressões idiomáticas lavai o sal do aticismo e o mel do eufoísmo lavai lavai os lençóis do sonho e a liteira do saber no coração do homem sem rejeção no coração do homem sem desgosto lavai lavai ó chuvas os mais belos dons do homem no coração dos homens mais dotados para as grandes obras da razão ora aqui parece-me podemos perfeitamente ver a história da guerra a influência da guerra que ele não conseguiria esquecer e para terminar desejaria ler então aqui o poema que abre o livro os pássaros o pássaro de todos os nossos consanguíneos o mais inflamado pela vida leva aos confins do dia um singular destino migrador e assediado pela inflação solar viaja de noite pois os dias são demasiado curtos para a sua atividade em tempos de lua parda cor do visco das gálias povoa com o seu espectro a profecia noturna e o seu pio na noite é o pio do próprio alvorecer grito de guerra santa a golpes de faca no fiel das asas a imensa liberação de uma dupla estação e sob a curva do seu voo a própria curvatura da terra sua lei é a alternância a ambiguidade o seu reino no espaço e no tempo que ele incuba com um único ovo qualquer estevação seria uma heresia e é também a vergonha do pintor e do poeta aglutinadores de estações nos mais elevados pontos de intercessão a chatismo do voo o pássaro de todos os nossos comensais o mais ávido de ser é aquele que para nutrir a sua paixão traz oculta dentro de si a mais alta febre do sangue a sua graça é a combustão nenhum simbolismo aqui simples facto biológico e tão leve para nós é a matéria pássaro que a conta fogo do dia nos parece chegar a encandescer um homem do mar pressentido ao meio-dia levanta a cabeça para este escândalo uma gaivota branca aberta no céu como uma mão de mulher contra a chama de uma candeia alça no dia de rosa transparência numa brancura de hóstia asa arqueada de sonho esta noite marcamos encontro noutras margens agora é um livro fantástico corrigiu-me aqui as principais obras do do São João Pérsi que eu de facto aconselho a comprarem e a lerem porque é de edição recente e está ainda à venda das nossas livrarias por aqui me fico espero que tenham gostado mais este 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 meu vídeo hoje sobre de facto este grande poeta o São João Perse e espero poder castar na próxima semana mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoato com o prémio Nobel de Literatura passem muito bem